Grupo Abraçaste Caxias, prestando homenagem a Gonçalves Dias Pela passagem dos 199 anos de nascimento do poeta Gonçalves Dias Vindo aqui pela rua Benedito Leite Ele chegou a morar, inclusive E pelas ruas não te servindo, mas mesmo assim Vamos ali até a Praça Gonçalves Dias, onde já está preparada uma homenagem para também Gonçalves Dias